Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Vamos lá, vamos dar sequência no nosso sistema, né? Terminar aqui o formulário de recuperação de 100. Então, o que a gente fez na aula anterior? Deixa eu fechar um pouco aqui dessas montes de janelas aqui abertas. Só um segundinho. Pra gente conseguir trabalhar um pouco melhor com tudo. A gente criou, então, o formulário de login e começou a criar o formulário de recuperação de senha. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Na hora que clicar aqui, vamos executar pra ver aqui, pra gente ver um pouco melhor. Clicou aqui, não lembro minha senha. Vamos supor que eu estou lá digitando, né? Coloco lá alguma coisa lá, tento logar, não deu certo. Preciso relembrar minha senha. Eu quero clicar aqui e eu quero que apareça aqui, então, nesta label aqui, 3, qual é a minha pergunta secreta. Aqui eu vou responder, vou clicar em responder e ele vai me aparecer a senha. Depois a gente pode tornar essa senha temporária. E aí, o cara ser obrigado, na hora que fazer o login, ter que recadastrar outra senha. Mas, por hora, vamos se preocupar somente com isso, certo? Então, está aqui. Perfeito. É isso que a gente quer fazer. Bom, é o seguinte, então. Como fazer isso, então? Primeiro, a gente tem que passar como parâmetro o que está digitado aqui, ó. Esse login aqui. Então, a gente tem que passar para esta tela aqui, esse login com parâmetro, porque vai ser por ele que a gente vai buscar a nossa pergunta secreta. Se a gente vier aqui no banco, está aqui, ó. Nick Login. Pergunta. Está tudo na tabela login. Então, é por ela que a gente vai fazer a pesquisa. Bom, sabendo disso, então, vamos lá. Deixa eu retornar para cá. Fechar esse cara. Fechar esse cara. Vamos começar a se preocupar com isso. Aqui no form de recuperar a senha, vou vir aqui no código fonte, aqui embaixo eu vou criar um método público, void, recupera, recupera, vou chamar de recupera login, recupera, minúsculo, recupera, login. Aqui ele vai receber como parâmetro, opa, ficou errado aqui, é chaves, né? Ele vai receber como parâmetro uma string. Então, uma string. Aliás, vai receber como parâmetro, pode ser uma string. string, uma string, uma string, um nick. Certo? Então, ele vai fazer isso. Vamos ver qual é o erro que ele está dando aqui. Public void, recupera. Por que ele dá esse erro? Só um segundo. E aqui, então... É bom, e aqui em cima... Eu vou criar, então... Opa! O que é isso, meu Jesus? Minimize esse cara aí. Não quero saber dele, não. E aqui... Então, eu vou criar uma variável global, string, nickname. Pronto. Tá, e aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável global... É... Nick... Ah tá, ele vai estar colado em um lugar que não deveria estar. Pera aí. Ctrl X... Deixa eu ver. Ctrl V aqui. Deu erro. Nick, name. Isso. Por isso que ele estava dando erro. Recebe... Recebe... Nick. Ou seja... Esse nickname aí, ó... Vai receber... O que vai vir para mim, por parâmetro... De lá do meu outro formulário. Então, eu estou com um método público aqui que vai fazer isso. Certo? Agora, é o seguinte, galera. Vou salvar isso. Ah é... Antes, eu já vou setar, né? Deixa eu já fazer um... J... TestField... Resposta... Ponto... SetTest... Nick. Pronto. Só para a gente ver se vai funcionar ou não. Então, vai aparecer na nossa... Janelinha aqui, ó... O nome, se der certo. Então, aqui está feito, né? Eu recupero a login. Fiz, criei. Tudo bonitinho. Uma variava global. Bom... Agora, aqui no nosso form de login, eu vou ter que fazer algumas alterações. Aqui, né? Onde eu chamo aqui, ó... O form... Eu vou fazer assim, ó... Frm... Ponto... Como é que chamava o nosso método? Recupera login, né? Ponto... Então, aqui, ó... Frm.recupera login... Ponto... Ponto... E aqui, então, eu vou passar... O... Essa linha aqui, ó... Isso daqui. Um comando que vai pegar... O que está digitado na minha caixa de texto... E passar como parâmetro. Certo? Então, eu vou pegar o que for digitado aqui, ó... No login e passar como parâmetro. Isso tudo porque eu preciso... Pegar... O que está digitado aqui... Para enviar para lá... Para a partir do login eu conseguir... Entrar no meu banco de dados... Descobrir qual que é a pergunta... Para depois... É... Fazer o... O... Comparação com a resposta... E aí, gerar uma senha. Certo? Então, está aqui. Certo? Está aqui. Por enquanto, é isso. Bom... Primeira coisa que a gente vai fazer é testar, né? Vamos executar aqui... Colocar aqui em alguma coisa... Clicar aqui... Opa! Deu certo! Então, ó... Passagem de parâmetro em dois palitos aqui, galera. Facinho, hein? Recapitulando, então, bem rápido... O que a gente fez aqui, ó... No formulário que vai receber a senha... Eu criei um método público... Que vai pegar esse login... Eu vou até comentar esse código aqui... Tá? E vai guardar dentro de uma variável. Então, eu preciso desse método público. E aqui... Depois que eu estanciei, né? Meu formulário... Que eu tornei ele visível... Eu fui lá e preenchi com o que eu preciso. Fácil, fácil. Mole, mole. Deixa eu salvar aqui. Agora que a gente já sabe que está sendo passado para cá esses parâmetros... O que a gente vai fazer? A gente vai enviar esse nickname para o nosso modelo login. Então, eu vou ter que instanciar o modelo login. E o recuperar senha vai receber... Aliás, para o nosso modelo recuperar senha... Que é esse cara aqui, ó... Que eu vou setar para o usuário. Falei errado, né? E aqui, depois, o nosso controle recupera senha vai receber essa informação... Pesquisar no banco de dados... Trazer o que está lá no banco de dados para dentro do... De uma variável, né? No caso, a nossa pergunta... E aí, retornar para a janela principal. Então, vamos lá. Primeira coisa, então... Eu tenho que vir aqui no meu recupera senha... E instanciar, então, o modelo. Modelo... Recupera senha... Eu vou chamar de mod... Recebendo new, modelo recupera senha... A partir de agora... Eu também vou já instanciar aqui... Um... Controle, né? Controle, recupera senha... Eu vou chamar de control... Sempre gosto de usar esses nomes... Controle, controle, recupera senha... Beleza... A partir do momento que eu fiz isso... Eu já sei que o meu nickname já vai estar... Como é que se diz? Preenchido? Eu vou, então, já chamar aqui, ó... O meu modelo... Meu mod... Ponto 7... Opa! New usuário. Pronto. Passando o nickname. A partir daqui, então, eu vou chamar o meu control... Ponto. Retorna a pergunta... Passando o nickname. Ponto e vírgula. Bom, feito isso... Aqui dentro do meu controle... Recupera senha... Eu vou executar... Esse cara aqui, ó... Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir... Fazer a conexão com o banco... Receber aqui o... O nome do usuário aqui, ó... Eu vou mudar, inclusive, aqui, ó... Pra modelo, na verdade... Então, aqui, ó... Vou colocar aqui... Deixa eu ver como é que eu deixei aqui, na verdade... Aqui no meu recupera senha... É... Pode até ser... Mas aqui o certo era eu passar o mod... Então, eu vou passar o mod... Pra não dar pau aqui, ó... Mod... Aí, agora... Aqui, ó... No meu controle recupera senha... Como ficou um tipo... Errado... Eu vou passar... É desse tipo aqui, ó... Eu vou fazer assim, ó... Esse cara aqui... Deixa aí quietinho... Eu vou chamar assim, ó... Modelo... Recupera senha... Pronto. Agora, na hora que salvar... Já não vai tá mais paulado... Aí, aqui, ó... Nome usuário... Ponto... Get usuário... Só isso... Aí, o que ele vai fazer? Ele vai preencher a pergunta... Retornar a pergunta... Ao retornar esta pergunta... Olha só, então... Vamos raciocinar aqui, galera... O que eu fiz? Depois que iniciou os componentes... Eu criei aqui, na verdade... Uma string nickname... Recebi isso daqui... De uma outra janela... Qual que é o meu login... Porque eu preciso, por meio do login... Descobrir qual que é a pergunta... Feito isso... Eu vim aqui, ó... No meu modelo... Recuperar... Estanciei... Um mod... Para o recuperar senha... Estanciei um controle... Tudo global... Ah... Isso daqui, inclusive... Não precisava ser global, né? Eu vou fazer eles locais... Aqui, assim... Depois a gente vê... Se for necessário... Torná-los global... A gente torna... Feito isso... Eu passei, então... Esse nick... Para o meu modelo de usuário... E o meu controle... Está recebendo esse modelo... Certo? Aí... A hora que ele receber esse modelo... Ele vai vir para cá... Eu vou pegar o que está dentro desse modelo... Que eu chamei de nome usuário... Vou mudar, inclusive... Vou colocar cadastro... Porque eu posso enviar por meio desse modelo... Todos os... Os dados do meu cadastro de usuário... Se assim eu precisar... Então fica mais intuitivo o nome da variável, né? Então eu enviei para cá... Olha... O cadastro de usuário é do tipo... Recuperar senha... Estou pegando o usuário... Estou fazendo... Uma pesquisa no meu banco de dados... Depois que fizer uma conexão, claro... É... E... Trazendo todos os dados da tabela usuário... Vou lá no meu result set... Pego o campo pergunta daqui... Do meu banco de dados... Guardo dentro da variável pergunta... E retorno essa pergunta... Então... Retorna... Entendido? Retornando essa pergunta... Então para cá... Esse controle está retornando uma pergunta... Então eu vou ter que ter uma string... Pergunta... Aqui... Que vai receber o retorno... Do meu controle... E agora eu vou setar essa pergunta na minha label... Então... J.Label... Pergunta... Ponto sete teste... Pergunta... Vamos verificar se deu certo... Então pelo nick... Tem que vir qual que é a minha pergunta... Então vamos ver um nick válido aqui no meu banco... Olha só... Eu só tenho admin... Mas vamos testar... Vou testar com admin mesmo... Certo? Então deixa eu... Executar aqui o nosso programa... Colocar admin... Não lembra a senha... Clicou aqui... Opa... O result set pode não estar posicionado corretamente... Talvez você deva chamar o next... Não apareceu nada... Então pera aí... Vamos descobrir o que é que está acontecendo... Vai ser coisa aqui no controle... Recupera... Aqui eu vou setar então o nosso result set... Na primeira posição... Conexão... Ponto result set... Ponto... First... Pronto... Vamos fazer o teste agora... Para verificar se deu certo... Ad... Min... Também tem que estar escrito de uma forma... Igualzinho está no banco... Deixa eu ver como é que está aqui no banco... Admin... Tá certo... Admin... Mas o result set não está posicionado corretamente... Erro ao buscar o usuário... Tá... Deixa eu... Vamos verificar aqui o que pode ser... Ah... Vamos pensando... Ah... First... Ponto... Last... Ponto... Last... Vamos testar mais uma vez... Deixa eu executar... Selecionei o primeiro... Selecionei o último... Ad... Min... Não... Não está dando certo... Vamos verificar o que isso pode ser... Tá... Agora que é um erro de lógica aqui... Vamos descobrir... Ok... Então... Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou testar esse SQL... Esse SQL aqui... Para ver se está retornando o que a gente quer... Deixa eu dar um CTRL C aqui... Vir aqui no meu banco de dados... Chamar o meu... Editor de SQL... E vou colar esse cara aqui... E vou só substituir isso daqui... Por A de... Min... Opa... O A é maiúsculo, né... E não tem essas duas aspas aqui no fim... Pronto... Ele está trazendo... Então... O meu... O meu SQL está correto... Algum erro de... Lógica aqui... Será que não está chegando até aqui... O meu... Ah... O meu dado preenchido... Vamos descobrir... Vamos ver se eu estou conseguindo... Se está chegando até aqui... O... Cadastro de usuário aqui... Tá... Se está chegando até aqui no meu modelo cadastro de usuário... O meu usuário... Então... Aqui... Eu vou fazer um negócio... Eu vou fazer um... JoptionPane... Ponto... ShowMessageDialog... Vou passar um NULL para ele... E vou pegar o meu modelo... Meu cadastro de usuário... Aqui... Ponto... Ponto... Get... Usuário... Vamos ver se está vindo alguma coisa... Se der nulo... É porque o meu... Recuperar senha... Não está recebendo... Os dados de lá do meu formulário... Eu preciso saber porque... Ad... Admin... Ah... Está recebendo nada... Está vindo nada de lá... Nada, nada, nada... Vamos então descobrir porque... O que está acontecendo... Então... Ele está recebendo... Meu modelo usuário... Deixa eu fazer um negócio... Deixa eu ver se... Vou pegar esse JoptionPane... Vou copiar ele aqui... No nosso formulário de recuperar senha... E vou passar logo aqui... Depois que inicia os componentes... Ele para cá... Eu vou tirar isso... Obviamente... Daqui... E vou passar um nickname... Porque... Eu preciso... Verificar se... Se vai dar certo... Se eu vou... Se está vindo esse nickname... Ou seja... Se eu estou setando para cá... O nickname correto... Então vamos lá... Porque a passagem de parâmetro foi feita... Ad... Min... Null... Por que... Null... Por isso que está dando erro... Está dando Null... Mas... Se eu tirar isso... Ele vai funcionar... Quer ver? Então... Calma aí... Que a gente vai ter que entender... Essa lógica aqui... O que que está acontecendo... Admin... Na hora que eu clico... Null... 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 Está funcionado... Mais setor admin... Ele está indo Null... Então quer dizer... Que isso daqui... Eu não vou poder colocar aqui... Deixa eu fazer um negócio... Ctrl X... Eu posso colocar tudo... Aqui dentro... Dentro dessa... Dessa... Como é que se diz... Dessa função... Ele vai fazer tudo... Aí dentro... Deixa eu ver... Vamos executar... Admin... Passou admin... Passou admin... Ó... Seus níveis de permissão... Deu certo... Então... Na verdade é isso... Ele... Está... Atribuindo aqui... Bem depois que inicia os componentes... Porque ele tem que... Obviamente... Iniciar essa... É... Junto com o formulário... Esse... Essa... Função aqui... Então... Vou fazer o seguinte... Galera... Eu vou tirar esse... Que a gente já viu... Que deu certo... Apareceu lá... Pergunta... Certo... Depois se ficar alguma dúvida... Vocês postem aí... No comentário... Que a gente... Tira essa dúvida... Tá... Então aqui no... Inicia componentes... Não coloca nada... Galera... E aqui eu vou vir no meu controle... Recuperar senha... Eu também vou tirar esse cara daqui... Porque a gente já viu... Que deu certo... E já retornou lá... Pra gente... Já pergunta... Vamos testar... Pra ver se não ficou nenhuma... Nenhuma... É... Mensagem... Quais são seus níveis de permissão... Admin... Beleza... Agora eu vou fazer o seguinte... Né... Aqui ainda... Resta eu... Tirar esse... Jlabel aqui... Ó... Né... Não... Aliás... Perdão... Esse daqui... Esse... Cara daqui... Esses dois... Tá feito... Tá lá a pergunta... Agora é o seguinte... Galera... Agora a gente precisa... Na hora que ele clicar no botão... Fazer o evento... Né... Pra que ele... Pegue essa resposta... Envie pro meu controle... Recuperar senha... Verifique se está tudo certo... E aí então... É... Devolva... A senha... Então vamos fazer assim... Ó... Aqui de dentro do botão... Então eu vou ter que instanciar... Né... Eu vou tornar... Na verdade... Público... Esses dois caras aqui... Ó... Pra gente... Usar eles mais facilmente... Sobe... Tornar os públicos aqui... Pronto... Ctrl Shift F... Vou identar... Então aqui dentro aqui... Ó... Eu vou fazer o seguinte... Meu mod... Mod... Ponto... Set... Resposta... Então... O que tiver no meu... J... TestField... Resposta... Ponto... GetTest... Ele vai pegar... Aí eu vou chamar o meu... Control... Certo... Ponto... E aí que eu vou criar dentro do meu controle... Verifica pergunta... Então eu vou criar... Ó... Tem aqui o retorno pergunta... Vou até comentar... Pesquisa... As... Perguntas... E aqui... Valida a resposta... Então... Valida... Resposta... Inclusive vai ser esse o método... Né... Vai chamar... Public... Coloca algum retorno... Vou retornar uma... String... Maiúsculo... Né... Aqui... String... Valida... Resposta... Esse R aqui... Maiúsculo... Aqui... O CERTER OR... Tá minúsculo... Né... Depois a gente corrige lá no... Recuperar senha... E aqui então... Ele vai receber... Novamente... O modelo... Recupera senha... Chamar de mod... Senha... Senha... Retorna... Retorna... Resposta... Retorna... Senha... Not... Ponto e vírgula... Aqui... Obviamente... Eu vou ter uma... String... Chamada... Senha... Ponto e vírgula... Certo... Feito isso daqui... Então... Aqui... Deixa eu só corrigir aqui... O erro... Aqui... Um R minúsculo... Pronto... Ainda vai continuar com o erro aqui... Aqui... Agora... Eu vou pegar um... Valida... Resposta... Ponto... Mod... Enviou pra lá... Beleza... Daqui... Tá salvo... Agora é só corrigir aqui... Agora aqui é o seguinte... Eu vou fazer... Vou usar toda essa conexão aqui de novo... Tá... Eu vou inclusive... Copiar esse cara aqui... Ó... Eu poderia fazer tudo numa só... Como é que se diz... Numa só função... Tudo aqui dentro... Mas eu vou separar bonitinho... Acho que fica mais... Melhor organizado o código... Então... Ele vai pegar aqui ó... Do... Mod senha... Mod senha... Esse daqui... Vai verificar... Vai fazer um... Try catch... Eu vou copiar tudo daqui... Que vai dar pra fazer... Usando essa lógica aqui... De boa... Control C... Control V... Só que aqui vai retornar... Que eu chamo de senha... Porque... O que que tá dando problema aqui... Esse retorno... Deixa eu ver... Ah tá... Que ainda não foi inicializado... Beleza... Aqui vai ser a senha... Pronto... Agora resolvi... Só que aqui ó... Aqui a lógica vai ficar um pouquinho... Diferente né... Então aqui eu vou... Utilizar isso... Só que eu vou ter que pegar... A resposta da pergunta... Então eu vou fazer assim ó... If... Ponto e vírgula... Conexão... Ponto... ResultSet... Ponto... Get... String... E aqui dentro... O nome do campo... Deixa eu ver aqui... Pergunta... Aliás... Chama-se... Resposta né... Na verdade... Deixa eu confirmar... Resposta... Que agora eu já tô tratando da resposta... Resposta... Ponto... Equals... Ou equals... Que vem no mod senha... Ponto... Get... Resposta... Então... Aí sim... Eu vou pegar isso... Ctrl Shift F... Eu vou pegar o que eu chamo de senha... Aqui... Aqui seria isso... Já vou ver ali o que que tá dando de erro... Galera... A aula vai ficar um pouquinho grande... Mas... Sinceramente... Não vejo problema nisso... Então... Vamos lá... Deixa eu ver aqui... Tá... Faltou um... Parênteses... Então o que que eu tô fazendo aqui galera... Erro ao... Erro ao... As respostas não batem... Vou colocar assim ó... Opa... Resposta incorreta... Resposta... Incorreta... Pronto... Então quer dizer que isso daqui vai retornar a minha senha... Certo? Bom... Aparentemente é isso... Aí se eu aqui no meu form de recuperar senha... O que que eu vou fazer? Esse controle valida a resposta vai receber a senha... Certo? Então eu vou ter uma string... Que eu vou colocar como... Aqui ó... String... Senha... Certo? E aqui então... Eu vou fazer com que esse cara aqui... Receba essa senha... Senha... E agora... Isso daqui vai ser impresso numa j option pane... Então j option pane... Ponto show... Message dialog... Vou passar no... E aqui a senha... Sua senha... É... Dois pontos... Aqui... Dá um espacinho... Vou concatenar... Senha... Pronto... Vamos testar então... Minha senha é admin né? Então na hora que eu ver aqui ó... Admin... Cliquei aqui... Mais um nível de permissão... Admin... Qual que é a senha... Responder... Sua senha é null... Tá... Por que que retornou null? Vamos ver... Mod... .get... Ah tá... Aqui então... No meu modelo... Recuperar senha... Tem que ter um private string... Então aqui ó... Vou ter que adicionar ainda o campo de... De... Senha né? Pô... Como é que eu dou uma dessa? Só adicionar aqui galera... O campo de senha... Vim aqui... Mandar encapsular ele... Recapitar... Refatorar códigos... Acho que isso daqui vocês... Estão manjando né? Vou pegar aqui ó... Gera gets... E sets... Refatorar... Fechou... Agora aqui no meu... Recuperar senha... Retorna senha... Retorna senha... Beleza... Não... Mas... Do jeito que tá funcionando aqui... Era pra... Pra dar certo... Retornou a senha... Pra cá... Ah tá... Aqui não tem nada então... Control... Valida mod... Tá certo... Tá certo... É isso mesmo... É... Coloquei a senha ali... Mas não precisava... Vamos ver... Ele tá entrando... Não tem porque ter essa pergunta aqui ó... Isso aqui não faz... Sentido... É como se essa senha aqui... Estivesse vindo... Sem nada... Deixa eu ver como é que tá o campo... Chama resposta... Não... Chama senha... Então se as duas respostas... Estiverem certas... Ele retorna... A senha... Deixa eu ver aqui... No banco... Como tá cadastrada... Essa senha... Porque era pra... Admin... Maiúsculo também... Vamos... Vamos com calma... Vamos com calma... Então... Vou executar de novo... Coloquei... Admin... Dessa forminha aqui... Ele tá me trazendo... Eu vou colocar... Admin... Igualzinho... Mandar responder... Ele tá falando que a minha senha é nula... Por que que a minha senha é nula? Hum... Hum... Deixa eu colocar pra imprimir aqui... Essa senha aqui... Vou pôr um joption pane... Só pra gente ver se tá retornando a senha... Válida... Não tamo quase galera... Não tamo quase... Vamos com paciência... O vídeo vai ficar um pouquinho longo... Mas... Não tem problema... Sua senha é nula... Ele nem tá entrando aqui... Então quer dizer que ele tá considerando as respostas erradas... Será que é isso? Ele não entrou em nenhum... Em vez de usar... Equals... Mod... Senha... Fonto... Get... Em vez de usar... Equals... Eu vou usar... Igual... Igual... Alguns erros que não dá pra entender, né? Isso aí é nula... Ou seja... Ele não tá nem passando... Aqui... Deixa eu... Vê um negócio... Deixa eu dar um Ctrl C... Ctrl V aqui... Vou pôr uma mensagem... Passei... Ctrl C... Ctrl V... Passei... 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 Vamos executar... Admin... Ele veio aqui... Admin... Clicou... Fez o primeiro passeio... Então ele passou por aqui... Fez a seleção pelo usuário... Ok... Passou no outro... Entrou no try... Ok... Setou na última posição... Ok... Ah... E não entrou no if... É como se o meu result set... Não tivesse retornando nada... Ou é como se a senha... Não tivesse certo... Na hora que ele passou aqui... Ao invés de ser esse passeio... Eu vou fazer o seguinte... Vou pegar isso daqui... Ó... Ctrl C... Vamos verificar agora... Testes... Testes... Admin... Clicou aqui... Admin... Minúsculo... Liguei aqui o caps lock... Passou... 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 Tudo... Por que tudo? A resposta... É tudo... A resposta... Pra mim a resposta era a de mim... É tudo... Olha a burrice... Como eu tô respondendo a de mim... Então tá certo galera... Puta merda... Isso aí é NULL... Aqui ó... Tudo... Não... Mas... Espera aí... Ele deveria ter passado... Hein... Vou voltar aqui pro ponto Equals... Passou... 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 Admin... Sem então admin... Passou... Sem admin... Passou... Aha... Deu certo galera... Então aqui ó... Não vai ser mais necessário isso... Nem isso... Tirar esse... Monto de TJ... Tinha um pane daqui né... Não precisa também desse... Eu vou imprimir daqui de dentro mesmo... Não... Posso imprimir tanto daqui... Ah... Não... Aqui não... Fica mais certinho né... Visão mexendo somente com visão... Vou... Apagar aqui... Beleza... Aqui... Ótimo... Olha só que beleza... Retorna aqui ó... Vamos retornar uma string... Resposta incorreta... Resposta incorreta... Tira esse nudo daqui... Pronto... Certo galera... Então aqui ó... Entrou... Entrou... Admin... Tentei logar... Não foi... Vem aqui... Seus níveis de permissão... Tudo... Responde... Passou... Sua senha é admin... Até ainda... Tem um passeio aqui pra algum lugar... Passei... Passei aqui ó... Ótimo... Então salvou... A partir daqui então galera... Já era né... Tá pronto... Então vamos executar de novo... Admin... Um... Clica aqui... Pra verificar a senha... Tudo... Tem que responder exatamente igual... Na hora que der ok... Sua senha é admin... Der ok... Vou dar um dispose... Nesse... Nesse form aqui... Pra voltar pro outro... E a gente acabou o formulário de recuperação de senha... Aqui ó... Dispose... Vamos ver se vai funcionar... Admin... Tudo... Admin... Admin... Logar... E chamou... Ah... Que beleza galera... Pronto... Tá feito... Era isso daqui... Então terminamos com esse formulário de recuperação de senha... Depois a gente melhora ele... Gera uma senha temporária... Aí obriga o cara na hora que logar... Trocar a senha... Pergunta aí a senha dele... Pergunta secreta e senha... É... E dessa forma... A gente faz mais seguro ainda o sistema tá... Mas demais é isso... Meu muito obrigado a todos... Desculpa pelo vídeo longo... Deu uma série de errinhos aqui... Eu gosto de deixar no vídeo... Pra vocês acompanharem como eu resolvo... E demais é isso... Meu muito obrigado a todos... Fui!